A vida chamada Seishomoye, que eu sigo, e ela traz nessa Sutra, que a gente não morre. Nenhum de nós morremos. É como se a morte fosse apenas uma transição para uma mudança de frequência. Nós só vamos vibrar em outra frequência. Carvalho está aqui entre nós, só que ele está em outra frequência. Ele não está nessa frequência física, onde as coisas vibram do ponto de vista físico. Ele está em outra frequência. Então, a Sutra diz o seguinte. Aquele que conhece a realidade, aquele que vive na realidade, transcende a desintegração e será eternamente perfeição. A vida conhece a vida e não conhece a morte. Vida é sinônimo de realidade. A realidade não tem princípio nem fim. Não se extingue nem morre. Por isso, a vida também não tem princípio nem fim. Não morre nem desaparece. A vida não está contida na escala do tempo, não está contida na escala da caducidade. O tempo, pelo contrário, está na palma das mãos da vida, a qual serrada se torna um ponto e aberta se torna infinito. Aquele que acredita ser jovem, logo rejuvenescerá. E aquele que se crê senil, logo envelhecerá. Também o espaço não é algo que limite a vida. Pelo contrário, o espaço nada mais é que uma forma de reconhecer, criada pela própria vida. Então, esse espaço é só uma forma de reconhecer. Mas o carvalho está só noutra frequência. Só para finalizar, quando a gente decompõe qualquer matéria, ela vai dar no átomo. Qualquer matéria. Ela vai dar no átomo. Se você decompõe uma flor dessa, vai dar no átomo. Qualquer coisa que você pega, vai dar na mesma coisa. Então, eu consigo tocar nesse livro, tem uma superfície mais dura. Eu pego na minha pele, ela é flácida. Assim como esse ar aqui, é uma outra frequência. Então, cada coisa nesse mundo vibra numa frequência diferente. Daí, para explicar que não morremos. Cada dia que eu pesquiso, é incrível. Só para que vocês saibam, eu me interesso muito pelo tema da morte. Porque eu acho que a gente deve falar sobre morte. Porque morte, a linha é muito tênue que separa morte e vida. Então, no fundo, a morte não existe. Ela é uma ilusão que as pessoas têm medo de falar sobre morte. Eu acho que esse livro aqui, ele veio com essa oportunidade. Que a gente possa saber um pouco como é que iniciou esse culto aos mortos. E ele veio também para nos tirar o medo da morte. A morte, a gente não deve temer a morte. Porque ela não existe. O que existe é a vida. E a nossa vida, ela é eterna. Já disse alguém que passou por aqui há dois mil anos. E chamado Jesus Cristo. Ele já disse isso. Somos vida eterna. Então, está aqui, gente. Esse é o livro Os Três Mortos e Os Milagres da Fé. E olha só como está novamente ali o banner. Do jeito que foi. Ele tentou tirar, mas ele voltou para o mesmo lugar. Então, eu acho que o Carvalho está aqui vendo tudo o que a gente está fazendo. E parabéns a Joseneide pela iniciativa de fazer aqui o sarau, da continuidade. Porque você só está levando à frente algo, uma plantação do Carvalho. Muito obrigado. É isso.